É hora de artes visuais no Diversidade. O pintor Fábio de Brito estreou ontem sua nova exposição, intitulada Liberdade. Vamos saber mais sobre essa proposta de transformar ideias de grandes pensadores em cores e formas. Liberdade, palavra que significa o estado de cada indivíduo em decidir ou agir segundo a sua própria vontade. Foi através da observação de grandes pensadores da humanidade sobre esse tema que o artista plástico Fábio de Brito produziu seu novo trabalho. As obras estão reunidas na exposição Coleção Cores do Pensamento Liberdade. A proposta é criar uma sinergia conceitual a partir desses pensadores, que eles pensaram sobre a liberdade. Eu, enquanto artista, com a minha liberdade de artista, materializar esses pensamentos e o público, com seus conceitos de liberdade, trazendo para dentro da amostra, somando esses conceitos de liberdade dentro da amostra. Nas telas pintadas em diferentes técnicas, releitores de frases de filósofos, religiosos e artistas que refletiram sobre essa dádiva humana, a arte de ser livre. Bom, eu escolhi esse tema porque a liberdade, ela permeia o intelecto da existência humana desde muito tempo, né? E pensadores importantes da história, filósofos importantes como Platão, Sartre, Kant, não poderiam ficar de fora dessa amostra. Poetas também importantes como Menotti Del Pique e Fernando Pessoa também estão fazendo parte. Religiosos como Dalai Lama também. Então, é um apanhado de pensamentos ecléticos, bastante ecléticos, que se refletem no ecletismo estilístico das obras também. Releituras do artista, que também são interpretadas por quem as vê. Como Marineide Barbosa, que após ler a frase do filósofo inglês Francis Bacon e apreciar o quadro, fez suas observações. Eu estava olhando esse quadro aqui e explicando a minha filha que ainda está em sonhos, ainda está na universidade, e eu dizendo que é uma verdade. Quando a gente busca subir na vida, busca o sucesso, a gente perde a liberdade. A partir até de um cargo de mais confiança que você adquire, você perde a sua liberdade. Ele escrava do que você conquistou. E entre as expressões desses importantes homens, a coleção também traz pensamentos do Fábio Artista sobre a vida e a liberdade. Um dos pensamentos, que é uma coisa que me acompanha desde muito cedo, é com relação ao tempo e à nossa vida. Se o tempo não existisse, será que existiríamos? Essa tela, por exemplo, ela diz bem isso, porque temos dois relógios aqui sem ponteiros, o tempo está anulado, e uma ampulheta que não faz o tempo acontecer, porque a terra não desce, a areia não desce, e o planeta Terra também não acontece. Então, se o tempo não existe, a vida também não acontece. A exposição, coleção, cores do pensamento, liberdade, fica em cartaz até o dia 24 desse mês, no Shopping Bolivar. Bom, para quem gosta de apreciação de artes, eu convido a todos vocês que venham desfrutar um pouquinho do meu universo, até mesmo fazer uma conta com o universo seu, a respeito da liberdade. Música 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 Música